Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Por que foi que já aconteceu com esse portão já? Foi que aconteceu? Foi que no momento que você saiu lá aquela hora Eu fui baixar o portão, quando eu fui baixar, quebrou a mola E aí eu fui tentar ajeitar, quando eu fui ajeitar, aí virou, foi um sarapatel Que não foi mais pra frente, nem pra trás, só consegui deixar no lugar e pronto Mas tá bem Vieira, tu é metalúrgico por acaso pra tu se botar e ajeitar um portão desse daqui? Tu mal sabe abrir um portão desse daqui cara, tu vai poder se botar e ajeitar isso aí? Mas verdade seja dita Vieira, tu não sabe nem abrir o portão direito E aí tu vai querer se botar e ajeitar uma coisa que não sabe? E outra, esse portão aí tu sabe que desde o começo não era pra tu ter inventado de botar esse portão aí não Era pra ter ceder a outra, aquele de que correr, não era essa carrinha sair não Mas tu não escuta quando a gente fala, daí o que já aconteceu? Na época eu opinei com o mais barato por causa que esse daqui cabia no meu bolso Aquele era muito caro, não tinha como ver com nada Pois é, tá aí, bem feito, agora o barato tá saindo caro pra você aprender a parar de ser pão duro Porque se você tivesse feito as coisas do jeito que era de ser, isso não tinha acontecido não Não precisa jogar na minha cara não, deixa que depois eu mandar ajeitar isso aí Em vez de mandar ajeitar uma mola do portão desse daí é melhor tu pegar aí e mandar ajeitar e fazer logo outro Pois já que nós estamos prezando porque você não aproveita e saca na sua conta aquele dinheiro que você tem pra nós botar dajeita no correio Eu vou gastar o único dinheiro que eu tenho, se você é bagunçol, você que é agente, você que trabalha pra ajeitar Não foi você que quis economizar botando uma carniça dessa daí, agora arco você pra juízo Deixa a moto aqui que eu boto pra dentro, não precisa ficar jogando na minha cara uma coisa que aconteceu Pior que não tem um ano que eu mandei ajeitar e botar esse portão no lugar, acho que o portão já apresentou problema Só na baixa da Eva mesmo uma coisa dessa É o que dá, a gente pede, fala as coisas pra ele Mas ele vem, quando eu fui falar pra ele não botar essa carniça aí, ele vai pra ignorância comigo Dizendo que mulher não sabe de nada, que mulher não tem que se meter no assunto de homem, que é isso que ele fala Mas é bem feito, agora ele tá pagando o pedaço no modelo, porque eu falei, Vieira, esse portão aqui não é um portão de se botar aqui Isso aí é um portão de correr, que é silencioso, não faz barulho, até mesmo pra própria consciência Ele foi querer economizar pano nessa carniça aí, tá aí o que foi que eu comecei, mas é bem feito Mas é bem feito, acha que eu não sei de nada, porque eu sou mulher, eu não entendo de nada Porque eu não tenho que se meter, tá aí, bem feito pra ele, agora vai ter um prejuízo E eu não vou ajeitar, eu não vou ajeitar ninguém com dinheiro pra ajeitar a portão não Ele que se vire pra ajeitar, que do meu dinheiro eu não dou nem um centavo pra ele Pra ele aprender a criar vergonha na cara e a fazer o serviço direito Porque isso aí é coisa de gente que faz serviço porco, não é serviço que se faça não Uma embaixada aí vai ler uma coisa dessa, ainda bem me pedir dinheiro pra emprestar Eu não sou o banco pra emprestar dinheiro pra ninguém, agora é que se vire com o prejuízo dele Que eu não tenho nada a ver com isso não Isso é só pra pagar, lá se vai, tem que desembolsar cento e cinquenta reais do meu bolso pra mandar ajeitar uma carniça dessa daí E pior que o portão tá novinho ainda, olha aí Ah meu Deus Depois eu vou botar essa motela pra aberto, deixa o motor esfriar Tchau